Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão anunciou há pouco o resultado da mudança na estrutura administrativa do governo. Sobre esse assunto, eu converso agora com o repórter Ney Pereira, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Malu. Boa tarde a todos. O Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, apresentou a conclusão da reforma administrativa do governo federal, iniciada no mês de julho. Foram extintos 3.087 cargos de direção e assessoramento superior, as chamadas DAS, em ministérios e agências reguladoras. E mais 1.600 funções de confiança. A extinção de cargos ficou acima do que foi estipulado inicialmente pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que era de 4.300 cargos. Vamos ver agora um trecho do que disse o ministro Diogo Oliveira sobre a extinção de cargos. A partir dos prazos que estão colocados ali no decreto, esses cargos desaparecem, eles não poderão mais ser recriados, nem ocupados, nem nada. Eles ficam definitivamente extintos da administração pública. Essa redução de 4.600 cargos resultará numa economia anual de 240 milhões de reais. Outra medida adotada pelo governo federal para diminuir as despesas foi a transformação de cargos de livre provimento em cargos exclusivos para servidores concursados. Das 10.400 conversões previstas, 7.734 já foram concluídas, o que equivale a 75% do total previsto. No final de 2015, eram 21.795 cargos de livre provimento ocupados na administração pública federal. Agora esse número caiu para 17.685, ou seja, 4.100 cargos deixaram de ser ocupados. A maior parte eram de pessoas sem vínculo com a administração pública federal. O ministro falou também sobre a regulamentação da lei das estatais. Um dos pontos destacados por Diogo Oliveira é a medida que dá maior clareza ao processo decisório e às responsabilidades de cada órgão. Todas as empresas devem ter, por exemplo, a Assembleia Geral, para haver maior controle e transparência nas decisões. Há ainda regras mais rígidas para licitações e nomeações em cargos de direção. Vamos ouvir mais um trecho do que disse o ministro Diogo Oliveira. São regras de governança, de segregação de funções, de composição dos órgãos estatutários, definição de papéis, de funções dentro das empresas, regras de transparência, de divulgação de informações, que criam um ambiente nas empresas estatais de maior transparência, de maior comprometimento com o resultado e de maior compliance com as regras e com a legislação aplicável. E também foi anunciado que o governo federal iniciou as discussões para um amplo programa de modernização da gestão pública federal. Entre as medidas previstas estão a digitalização dos serviços públicos. Eu volto com você, Malu. Obrigada, Ney, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E aumentar a capacidade de atendimento das redes de urgência e emergência. Com essa meta, o Ministério da Saúde vai flexibilizar as regras para cobrir os custos dos profissionais das UPAs, as unidades de pronto atendimento. O anúncio foi feito hoje em Brasília. As UPAs funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para resolver grande parte dos casos de urgências e emergências. Com as mudanças, os gestores vão poder escolher oito diferentes tipos de composição das equipes, de acordo com a necessidade e orçamento disponível. O número mínimo de médicos para cada unidade de pronto atendimento, por exemplo, passa de 4 para 2, facilitando o pagamento desses profissionais por parte das prefeituras. E o prefeito pode alterar essa estrutura a qualquer momento. O prefeito vai escolher a opção e informar o Ministério e ao governo do Estado. A decisão dele será aprovada na Comissão Bipartite Estados e Municípios, comunicada à União, e cada um dos entes participará com o custeio proporcional daquela estrutura que estiver funcionando. E, evidentemente, a fiscalização é permanente, mas também a qualquer momento o prefeito pode ampliar o atendimento se ele achar necessário. Hoje, no Brasil, 520 UPAs estão em funcionamento, levando o atendimento a 104 milhões de brasileiros. 165 estão prontas, mas não estão atendendo. E outras 275 UPAs ainda estão em obras. Com a medida, o governo espera incentivar a conclusão das obras e o início do atendimento nas UPAs ainda inacabadas, já que, segundo o Ministério da Saúde, muitos prefeitos deixavam de abri-las por não ter como iniciar a prestação de serviços para a população. O prefeito não conclui a obra para não incorrer no prazo de funcionamento dentro das regras anteriores. Ele não tinha capacidade financeira para isso e agora ele vai poder terminar a obra e colocar para funcionar dentro da capacidade financeira que o município tem de suportar a sua parte do financiamento da UPA e a União dará o atendimento proporcional. Nossa expectativa com esta mudança é que, em poucos meses, 340 novas UPAs estejam em funcionamento, abertas para atendimento à população. E para alertar banhistas e navegantes sobre os cuidados que devem ser tomados com as embarcações que trafegam pelas praias brasileiras, a Marinha realiza desde o dia 15 de dezembro a Operação Verão 2016-2017. Os detalhes com a repórter Natália Mello. Durante o verão, aumenta o tráfego de lanchas e motos aquáticas nas praias de todo o país. Para se ter uma ideia, mais de 40% dos acidentes registrados este ano aconteceram durante o último verão, a maioria deles por falha humana. Por isso, o foco da campanha é na segurança, com a divulgação de regras como, por exemplo, navegar a mais de 200 metros da praia, não consumir bebidas alcoólicas durante a navegação e fazer sempre a manutenção das embarcações. Durante o período, a fiscalização das embarcações também será intensificada. A Marinha orienta que quem presenciar qualquer situação que represente risco para a população deve procurar a delegacia mais próxima para registrar a denúncia. Do Rio de Janeiro, Natália Mello. E o repórter NBR fica por aqui. Voltamos às seis horas com outras informações. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri